O mês da conscientização da importância da reciclagem agora é lei no município de Jaraguá do Sul. A Lei Municipal 9.339 nasceu aqui, na Câmara Mirim de Jaraguá do Sul, através de uma indicação e posteriormente transformada em projeto de lei pelos vereadores adultos. O nosso município possui agora o mês da conscientização da importância da reciclagem em Jaraguá do Sul. A iniciativa de autoria do vereador Luiz Fernando Almeida foi feita a pedido da vereadora Mirim Bianca Ropelato, de 13 anos de idade. A partir de agora, o mês de maio de cada ano será dedicado à conscientização da importância da reciclagem em Jaraguá do Sul. Além disso, a data passará a fazer parte do calendário oficial de eventos do município, reforçando o compromisso local com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Durante esse período, devem ser realizados diversos eventos relacionados ao tema, com o intuito de educar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos sólidos. O programa Vereador Mirim de Jaraguá do Sul é referência nacional. Por meio do programa, temos a possibilidade de realizar o letramento político das nossas crianças e adolescentes e demonstrar como é importante o envolvimento de todos na política.